Música 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 Vocês são prestes, sabe? É uma batalha histórica, parceiro É dois dinossauros aqui no bagulho Levanta a mão forte e joga muita energia nessa história O moita vai puxar o meu aviso na história Sem maldade Eu dei ali uma atenção Vem geral Vem geral Vou pro alto jornalista Vem geral Vem geral, vem geral, 4 e ao Porra, porra Porra Vem Vem Rol 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 Vem Vai morrer, eu vou matar! Vai morrer, eu vou matar! Vai morrer, eu vou matar! Eu vou matar! Olha que a gente amassou, tá ligado né meu mano, nesse momento o Moita representou um quê? Crick ball, crick, crick, crick ball, tá ligado né meu mano, o Kent é tope low, manda num blow, ele é hi low Não manda nada dentro das antigas, arruma na briga e tenta, tá ligado né meu do Tantanatu, o nome de Kent bate é treta Moita, fica bem tranquilo que eu tenho escolha, ela é de monte rima, eu tenho na minha mente o arquiteto da história do horizonte Cala a boca, parceiro, o bagulho é bem louco E olha só o que cê falou, sabe qual é Agora na Batalha da Leste, cê se complicou Sabe por quê? É todo dinossauro, mas só um que fechou O outro é um dicionário de piada E o que mata é o meteoro, rai-lou Sabe qual é o meu parceiro, o bagulho é bem louco E eu falo, irmão, dessas palhaçadas suas Agora você entrou em extinção Mas em extinção de palhaçada E parceiro, eu não minto, o Batalha da Leste É diferente, mas o palhaço é fogo no circo Sabe qual é que, então 3, 2, 1, viva Parece que você me deu um tapa, mas agora eu mato esse verme Ele tá rimando assim, irá se dar top time Você tá de brincadeira, quem te mata é muita treta Representa no Leste, o do da trincheira No top time não, olha só, irmão O bagulho é muito louco, você entrou na função Mas olha só, você falou de top time Mas tá rimando com gangue, infectado por crimes Jamais, porque eu não ando com a sua pessoa Eu não ando com a sua pessoa, eu não ando com a sua pessoa Eu não ando com o cara que é das antigas E não manda uma rima boa Esse raio é fracassado Primeiramente não represento meu estado Eu represento sim, fiz os maiores de otimismo Você tá ligado, mas olha você entrou no abismo Você é um palhaço, você é um denticismo No máximo você consegue fazer malabarismo Seu malabar tá ligado, não é meu amor que eu vou chegando Agora eu não vou te bater Tá ligado meu parceiro, que nesse momento você vai se puter E agora vai se perder Fazendo malabarista porra de um palau Ganhando mais dinheiro do que você Entendeu? Nunca que vai fazer isso Olha só, parceiro O bagulho é bem louco em você Agora não foi verdadeiro Sabe por que, parceiro? Eu mando aqui na linha Despalhaçada sua Não vale uma ideologia minha Eita, não Foi só o primeiro áudio Vamos lá, por Nari de Lima Barulho que gostou das imãs de muita treta Diferentemente barulho para as imãs de Hi-Lo e eu Jurados em 3, 2, 1 Hi-Lo, 1x0, mas nada está perdido Por quê? Tudo que vai Você já sabe, joga lá em cima Para manter a vibe Essa é a trincheira, caralho São 13 anos Eles pegam essa porra E não dá mais É que a gente já está tirada agora Apenaria Tem um jeito Puta, puta, puta Puta, puta Vem, vem Vem Boladão e só gostar De a honra que é o banco Que o banco quer ele O que? Mano, pra eu ir na vida Que o banco é que é o banco É pra derraper o quê? Vem, vem Primeiro o ou Ou, 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 ou Bota a honra para Bota a espada E ser esse cara É a espada Bota 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 a espada Você sabe o honro Meu pai, minha mãe, minha dama Você sabe como é seu corpo Onde fica em chama Eu taco fogo nesse corpo No topo do pacarana Você sabe como é Itaquera é a trincheira E agora Pai, chega você sair na primeira E é na primeira fase Que eu sou kamikaze Você sabe como é E agora o ataque é de Iraque Tá bom Você é bola do pacarana Rima mal pra caramba E não tá bacana Fica bem tranquilo Que é rima de alta votagem E até agora Tô esperando o seu ataque Cadê você? Não era o foda do foda? Tá vendo, meu mano? Minha rima incomoda? E por isso Isso aqui não é uma gorra Mãe tá 3001 Novo dono dessa porra É verdade Se falando pra caramba Eu rimo pra caramba E hoje seu corpo Para lá na caçamba Então parceiro Olha só Você vai ser vice Porque você é conhecido Só por essas idiotices É isso Com você não me intrigo Carme jogando a caçamba Morto Igual polícia Mas com os amigos Aí não dá Tá vendo Seu otário Igual pra polícia Otário pra caralho Mas olha só vai ser o juiz E a falar Você matou moita Então eu vou te soldar Cê sabe como eu Rimo na agressividade Se eu matar o moita É o bem humanidade Entendeu, meu mano? Ele tá assim? Tá rimando ou tá cagando? Aê! Que merda é essa? Cala sua boca, otário Nem me estressa Puta que pariu Ele meia noia Mas toda fala Eu tô cagando Pra merda que você fala E toda fala Cê tem que entender a parada Você rimou, rimou E no final não rimou nada Rimar contra esse otário Cê não liga pra merda que eu falo Rapaz do sanitario Cê vai se poder Seu nome é privada E eu cago em você E eu cago em você Dois prazer, meu mano Caralho